Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Paudalho De Juju no rosto Mexendo no ombro e eu num passinho muito louco Corda no pescoço De Juju no rosto Mexendo ombro e eu num passinho muito louco Vou ter que passar visão pras menina ficarem safadas Vou passar visão pras mulheres ficarem taradas Vai currando, vai pirando, vai pirando, se atravando Toma na fetequinha Toma na fetequinha Toma na fetequinha Toma na fetequinha É o Flavinho, o pancadão Fudeu, ladrão Pedir dinheiro, a mídia aceita, mano Moleque brabo, todo escamoso Moleque brabo, todo escamoso Corda no pescoço, de juju no rosto Mexe no ombro e no passinho muito louco Vou ter que passar visão pras menina ficarem safadas Vou passar visão pras mulheres ficarem taradas Vai porranta, vai tirane, vai tirane, senta na vara Vai porranta, vai tirane, vai tirane, senta na vara Toma na, toma na Fetequim Quer mais lançamento?